Eita! E é o Sfera do Forró! O 1 e 3 E o vaqueiro tá badalado, o vaqueiro tá pipocado E tá no modo, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky e Red Bull Tem 10 milhé pra mim, tem 10 milhé pra tu Tô paredão ligado, elas descendo até no chão Vaqueiro estourado, é o rei da curtição Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração E o vaqueiro tá badalado, o vaqueiro tá pipocado E tá no modo, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky e Red Bull Tem 10 milhé pra mim, tem 10 milhé pra tu Tô paredão ligado, elas descendo até no chão Vaqueiro estourado, é o rei da curtição Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Oh, feira do forró, falando de amor É volume 3 Ouvir, beber, dançar Gostoso demais Os caras do forró é apaixonado Ei, sou moleque todo, fico meio alucinado Já tentei me controlar, mas a questão sou rebolado Me fascina, me dá fome de swing Eu tô largando demais Tô caindo no swing, já pegando no compasso Quero dançar com você, depois quero meu abraço Tá chovendo pra cabeça, que loucura, tá gostoso demais Vem cá, meu bem Vem me fazer suar No vai e vem Quero ver você dançar De qualquer maneira vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira de segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira de segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira me fazer pirar Ei, sou moleque todo, fico meio alucinado Já tentei me controlar, mas a questão sou rebolado Me fascina, me dá fome de swing Eu tô largando demais Tô caindo no swing, já pegando no compasso Quero dançar com você, depois quero meu abraço Tá chovendo pra cabeça, que loucura, tá gostoso demais Vem cá, meu bem Vem me fazer suar No vai e vem Quero ver você dançar De qualquer maneira vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira de segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira de segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira de segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira me fazer pirar Eita, ó meu amigo doido chegando aí ó Ô menino Aí sabe, moleque Aí rebola a boca, rapaz Ô meu amigo doidão Tava cheinho do coró Foi na balada, arracharam o nó Chegando lá, veja só que confusão Tava ensinando o rebolado Ô doidão, meu amigo doidão Tava cheinho do coró Foi na balada, arracharam o nó Chegando lá, veja só que confusão Tava ensinando o rebolado Ô doidão Mão na barriga e a outra na cintura Mão na barriga e a outra na cintura Passa pra frente com a perna dura Mão na cintura e a outra na barriga Se embora véi, agora não é na fita Rebola o poposão, rebola o poposão Cê quer aprender o rebolado do doidão Rebola o poposão, é fácil de aprender Vem com o doidão que ele ensina pra você Rebola o poposão, rebola o poposão Cê quer aprender o rebolado do doidão Rebola o poposão, é fácil de aprender Vem com o doidão que ele ensina pra você O meu amigo doidão, tava cheinho do goró Foi na balada, arrocharam nó Chegando lá, veja só que confusão Tava ensinando o rebolado pro doidão O meu amigo doidão, tava cheinho do goró Foi na balada, arrocharam nó Chegando lá, veja só que confusão Tava ensinando o rebolado pro doidão Mão na barriga e a outra na cintura Passa pra frente com a perna dura Mão na cintura e a outra na barriga Embora véi, que agora é nóis na fita Mão na barriga e a outra na cintura Passa pra frente com a perna dura Mão na cintura e a outra na barriga Embora véi, agora é nóis na fita Rebola o popozão, rebola o popozão Cê quer aprender o rebolado pro doidão Rebola o popozão, é fácil de aprender Vem com o doidão que ele ensina pra você Rebola o popozão, rebola o popozão Você quer aprender o rebolado com o doidão Rebola o popozão, é fácil de aprender Vem com o doidão que ele ensina pra você Rebola o popozão, rebola o popozão Todo final de semana, a gente vai pro bar Vamos tomar de todas, e não tem hora pra parar E de segunda a sexta, nós bebe também Que é pra comemorar, fim de semana que vem Nós bebe pra dormir, acorda pra beber Segura tua bucha que nós bota pra moer Nós bebe pra dormir, acorda pra beber Segura tua bucha que nós bota pra moer Vamos bebe pra dormir, acorda pra beber Todo final de semana, a gente vai pro bar Vamos tomar de todas E não tem hora pra parar E de segunda a sexta Mas bebe também Que é pra comemorar Vem de semana que vem Mas bebe pra dormir, acorda pra beber Segura a tua bucha que nós bota pra moer Mas bebe pra dormir, acorda pra beber Segura a tua bucha que nós bota pra moer Mas bebe pra dormir, acorda pra beber Segura a tua bucha que nós bota pra moer Mas bebe pra dormir, acorda pra beber Segura a tua bucha que nós bota pra moer Segura a tua bucha que nós bota pra moer Eita, eu certo, oh oh Um, dois, três, dois, oh oh Se você quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o couro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o couro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá mimicando, a melodia fica fina Vamos chamar a galera pra beber no mar na esquina Abra o porta-malas com o som que tá no clima Essa pisada é boa, é só swing bom Pra você ouvir tocando carro de som É só swing bom, é piseiro massa Pra beber e dançar, animal povo da praça Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá brincando, a melodia fica fina Vamos chamar a galera pra beber no mar na esquina Abra o porta-malas com o som que tá no clima Essa pisada é boa, é só swing bom Pra você ouvir tocando carro de som É só swing bom, é piseiro massa Pra beber e dançar, animal povo da praça Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV e no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Eita! E eu sou a do rock, volume 3 E vem do sapó, vem do sapó Como zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, convite de bobeira E dança um rodinho, chata uma noite E vem do sapó, vem do sapó Como zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter farra Desce o pangassum que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima, do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baila nota de mulher Chegou a sexta-feira, emendei com o samadão No domingo ou na segunda, vou curtir o batidão E vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira E vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira E vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira E vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter farra Desce o bagaçom que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima, do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baila nota de mulher Chegou a sexta-feira, emendei com o samadão Todo amigo no segundo, vou curtir o batidão É vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira E vem do sapó, vem do sapó Com zero com o rádio, pegando e bem melhor E vem do sapó, não fique de bobeira Dança um rodinho no chatão a noite inteira O Sfera do Forró, volume 3 Uma chuva de amor O meu molhou, a planta já brotou Pior que você sente, a ilusão é amor Você, pra mim, é igual chuva relâmpago Você acaba aqui, depois para no estante Depois você vai me pedir desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Se tem recheio, tudo fica molhado Por você, eu atravesso o oceano anado Oh, pode chover Oh, oh, oh Tempo te amarei Tempo te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Tempo te amarei Tempo te amarei Vai a chuva Chuveu, folhou, a planta já brotou Pior que você sente, a ilusão é amor Você, pra mim, é igual chuva relâmpago Você acaba aqui, depois para no estante Depois você vai me pedir desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Se tem recheio, tudo fica molhado Por você, eu atravesso o oceano anado Oh, 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 oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Sempre te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Sempre te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino americano brasileiro Mas eu tenho chaleiro mesmo quando ando a pé Sei bem como eu ficar, mas ando cheio de mulher Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino americano brasileiro Mas eu tenho chaleiro mesmo quando ando a pé Sei bem como eu ficar, mas ando cheio de mulher Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o mauricinho paga pau Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei mauricinho de carro zero importado Mauricinho, banca tudo e eu que me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de sem Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei mauricinho de carro zero importado Mauricinho, banca tudo e eu que me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de sem Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o periguete passa mal E nessa banca eu sei que sou o tal O tal-tal, o mauristinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal-tal, a filhinha que porta a mão Domingo de manhã ela levanta cedo Coloca aquele top que parece do tiã Sai bem de mansinho na ponta do dedo Cai na domingueira e colaciona a fã Segura a onda agora meu irmão Coisa linda só dá ela no salão E desse jeito já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Oh, paixão Oh, menina dançada, vem Quando chega no forró, já chega abafando Meu compadre Pente nesse mundo nada é perfeito E essa menina só quer te gavar Sozinha apertadinha aumenta meu desejo E no bate poxa me faz delirar Segura a onda agora meu irmão Que coisa linda só dá ela no salão E desse jeito já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remete a cinturinha pra frente e pra trás Remete a cinturinha pra trás